Eu não sei o que é Eu não sei o que sou, mas sei o que não quero ser Eu não quero ser refém de nada e de ninguém Eu quero mais, é triunfar minha existência Eu quero paz pra repensar o mundo Meus amores, meus valores e minhas crenças Quem tem o sonho não fica velho nunca Seus valores podem rejuvenescer Sem os erros da primeira vez Sem os erros da segunda vez Diz aí O que você acha Eu quero paz Pra repensar o mundo Meus amores, meus valores e minhas crenças Diz aí Diz aí, meu amor O que você pensa Diz aí 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 Diz aí